Sexta aula, quarto curso livre Marx Engels, a crítica ontológica do capital. As leituras da aula são os Grundris, de Marx, que a Boitem publicou aqui na primeira tradução para o português em 2011. Manuscritos Econômicos de 1857-1858, Esboços da Crítica da Economia Política. E o Capital, livro 1, de Marx, que a gente publicou também agora nessa nova tradução este ano. Lembrando que o título de O Capital é O Capital, Crítica da Economia Política. Livro 1, O Processo de Produção do Capital. Bom, Mário Dwyer é professor visitante da pós-graduação de serviço social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É responsável pela tradução e supervisão editorial dos Grundris e um dos tradutores de Para uma Ontologia do Ser Social, de Lukács, cujo primeiro volume foi publicado em 2012 e o segundo será publicado agora em outubro deste ano. Sem mais, passo a palavra ao professor Mário. Bom, queria agradecer a Boitempo, o convite e ao Sesc também para participar do curso. Queria dizer que eu vou me anter a um texto que eu escrevi há pouco tempo e queria basicamente ler o texto com um pouco de calma, se eu conseguir reunir a calma, que é sobre o que eu tenho trabalhado, inspirado, tenho trabalhado já há algum tempo, inspirado nos seguintes autores. Basicamente, não só, mas basicamente. O Marx, naturalmente. O Lukács. Eu não posso ser classificado como Lukácsiano, eu conheço mais, me concentro na Ontologia do Ser Social, da qual eu traduzi alguns capítulos. E no autor chamado Moishe Paulstone, cujo livro a Ivana vai, a Boitempo, aliás, desculpe, vai publicar quando? Agosto. Em agosto. E num autor indo-britânico, por assim dizer, um radicado da Inglaterra, chamado Roy Basker. Então, essas influências estão aqui combinadas no meu texto. Cujo título seria Marx, como está no programa, Marx e a crítica ontológica da sociedade capitalista, crítica do trabalho. Antes disso, eu queria dizer que o que eu vou utilizar para, sobretudo, para enfatizar que a crítica de Marx é uma crítica ontológica, depois vou explicar o que eu entendo por isso, essa crítica ontológica, ela foi, talvez a ideia, não a ideia explícita do Marx, mas o exercício de uma crítica ontológica, ela foi iniciada, se a gente concorda com o professor José Chazin, falecido, num artigo, Ricardo, Prussiano, aqui, ali, notas contra um Prussiano, etc., que é de 44, então ali ele, enfim, deixa de ser, segundo o professor Chazin, eu concordaria com ele, um democrata radical e passa a ser um crítico da sociedade capitalista, do modo de produção, dessa forma de sociabilidade, e se converte num pensador crítico e comunista. mas a sistematização disso que teria sido, digamos, um insight, bom, que crítica tem que ser uma crítica radical, e portanto ontológica, ela, esse insight começa a ser sistematizado nos anos 50, depois de décadas de estudo, em 57, ele começa a sistematizar aquilo que seria a crítica da economia política, sobre a forma dos Grundrisse, que está aqui, e estudo esse que dá origem para a introdução à crítica, e depois o Capital, enfim. Então eu estou usando parte dos Grundrisse, e evidentemente coisas que estão no Capital, na minha apresentação. Então eu vou tentar ler, e a Ivana pediu que eu seja didático, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então ao longo do texto, da leitura, eu vou dar a minha parada para, enfim, tentar ser, digamos, didático. Você vai me indicando aí. Então, para iniciar, eu diria que hoje em dia, o referente de toda a crítica ao capitalismo, a ordem devidamente universalizada pelo Capital, não existe. e não existe em Itálico, a não ser, é claro, como ideias cada vez mais vagas sobre socialismo. Menções, por assim dizer, quase protocolares, a um socialismo que ninguém sabe mais dizer do que se trata, nem sequer acredita que seja possível o mesmo desejável. Claro que merecem respeito e solidariedade os que lutam em todos os níveis e instâncias por seus direitos, contra as iniquidades, as misérias, as infâmias do capitalismo, em seu interior, no exterior e nas margens. Todavia, com todo respeito a essas lutas, as limitadas lutas do cotidiano, a experiência tem mostrado que são, em grande medida, inócuas, inefetivas. Não há dúvida que elas continuarão sendo lutadas, pois emergem, essas lutas emergem, espontaneamente, das infâmias e perversidades de nossa sociedade, mas, na verdade, o seu destino tem sido a dissolução no varejo, seja na derrota, seja nas conquistas consentidas, aceitáveis, assimiláveis. Essas lutas não são capazes, não têm sido, de convergir para algo que possa abalar as estruturas da moderna sociedade capitalista. Parece urgente, portanto, a meu ver, perguntar pelas razões dessa incapacidade. Antes de tudo, porque é evidente que as revoltas e as lutas contra a violência, a miséria, a opressão, a infâmia, etc., não podem, por si mesmas, acabar com a violência, a miséria, a opressão, a infâmia, etc., pois, se fossem capazes, essas nunca teriam existido. A primeira violência, a primeira miséria, ou a primeira opressão, teria gerado a luta que a teria imediatamente abolido. É possível sugerir que a pergunta encontra explicação no fato de que todos os discursos, falas, análises, palavras de ordem, que inspiram e, muitas vezes, vicariamente, incitam as lutas na saúde, na educação, sindicais, ecológicas, etc., têm por pano de fundo, entre parênteses, crítico, um buraco negro. São críticos do capitalismo, da saúde como mercadoria, mas não negam, nem podem negar, ninguém pode negar hoje o capitalismo. Queremos um capitalismo melhor, com saúde pública universal, de qualidade, mas que, ainda assim, fora dessa esfera, pode continuar presidindo todas as outras dimensões da vida social. E se a luta for ecológica? Queremos um capitalismo limpo, que respeite a natureza, mas que, respeitoso, continue a comandar um processo infinito de acumulação? E se a luta for educacional? Educação pública de qualidade para todos seria a razão da luta? Mas, atendida à demanda, poderia o capitalismo continuar educando sujeitos aptos a reproduzir as relações sociais, mantidas intactas em outras esferas? Conclusão. Se nada, além do capitalismo, é crível, e, sobretudo, desejável, capaz de seduzir as pessoas, o que exatamente queremos quando fazemos a crítica e lutamos contra o modo exoperante do capitalismo? Nesse sentido, pode-se compreender por que as ações práticas do dissenso se extinguem na indiferença do mesmo continuar do mesmo. Não se pode deixar de constatar e registrar que essas lutas parecem ser tão mais reconfortantes quanto mais fantasiosas são as ideias que as inspiram. Nesse particular, aliás, e guardadas as devidas e grandes diferenças, pode ser ilustrativa a resenha de dois livros sobre a Revolução de 1848, escritos por conspiradores profissionais, publicada na revista editada por Marx Engels, a Neue Heinrich Zeitung, etc., em abril de 1850. No extenso comentário sobre o papel da conspiração e dos conspiradores nos acontecimentos políticos da época, os autores da resenha, Marx, eu ou Engels, não fica explícito na revista, quem de fato produziu, os autores da resenha observam que os conspiradores não se limitavam à organização geral do proletário revolucionário. No fundo, interessava aos conspiradores justamente substituir o processo de desenvolvimento revolucionário dos próprios trabalhadores, operar em seu lugar e, em seu nome, produzir uma crise de moda a dar início, impulsiva e espontaneamente, a uma revolução, sem que as condições necessárias para tanto estivessem presentes. Por conseguinte, prossegue a resenha de Marx ou Engels, pode-se afirmar que, para os conspiradores, aspas, a única condição para a revolução, fecha aspas, é a organização, isto é, abre aspas, a preparação adequada de sua própria conspiração. Marx e Engels consideram essencial, nesse texto, marcar a diferença substantiva entre a postura científica que adotam ao analisar a dinâmica da sociedade capitalista com o propósito de descobrir, descortinar, desculpe, as possibilidades concretas que ela abre para uma transformação radical dessa ordem social, e, consequentemente, os espaços objetivos para a prática transformadora dos sujeitos, e a atitude, contrasta, então, essa posição que, para eles, científica, e a atitude daqueles que imaginam a revolução como um problema organizativo. Por isso, mesmo, qualificam os últimos, os conspiradores, de, entre aspas, alquimistas da revolução, pois eles possuem, vou citar agora, o mesmo pensamento caótico e as mesmas tacanhas obsessões dos alquimistas do passado. Se agarram a invenções que, supostamente, realizam milagres revolucionários. Bombas incendiárias, artefatos destrutivos de efeito mágico, revoltas das quais se espera efeitos tão mais milagrosos e surpreendentes quanto menos radical é a sua base. Fecha a citação. É praticamente intolerável a solidão na esquerda dessa posição que, além de constatar a total incapacidade dos diferentes movimentos sociais de provocar qualquer abalo fundamental no capitalismo, além disso, sublinha o fato, é a posição que, além disso, sublinha o fato de que, na atualidade, os próprios movimentos, esses próprios movimentos, não têm, nem podem ter como objetivo a transformação radical da forma de sociabilidade posta pelo capital. Por isso mesmo, é prudente buscar, como essa posição é muito complicada e solitária, digo eu, por isso mesmo, é prudente buscar companhia e socorro em autores consagrados. Ao que tudo indica, o Zizek, que esteve aqui, no curso patrocinado pela Boitempo, tem em mente o mesmo problema, ou seja, a falta de perspectiva, de rede transformadora, quando, dirigindo-se aos manifestantes do movimento Occupy Wall Street, com a camisa da Boitempo, inclusive, faz a seguinte advertência, não se apaixonem por si... vou citar agora, não se apaixonem por si mesmos, isso foi publicado no... é blog? No blog do Occupy, depois. No blog da Boitempo. Pois é, no blog, traduzido no blog da Boitempo. Não se apaixonem por si mesmos, nem pelo movimento agradável que estamos tendo aqui. Carnavais custam muito pouco. O verdadeiro teste de seu valor é o que permanece no dia seguinte, ou a maneira como a nossa vida normal e cotidiana será modificada. Apaixone-se pelo trabalho duro e paciente. Somos o início, não o fim. Nossa mensagem básica é... O tabu já foi rompido. Não vivemos no melhor mundo possível. Temos a permissão e a obrigação de pensar em alternativas. Há um longo caminho pela frente, e em pouco tempo teremos que enfrentar questões realmente difíceis. Questões não sobre aquilo que não queremos, mas sobre aquilo que queremos. Por sua vez, o historiador marxista, continuando a buscar apoio em autores famosos, para não ficar muito solitário nessa que seria a minha posição, vou tratar do Hobsbawm. Então, por sua vez, o historiador marxista Eric Hobsbawm, que não acredita que as ideias de Zizek, ele faz uma crítica a Zizek, de fato podem contribuir para mudar o mundo. Eu acho que o Zizek falaria a mesma coisa dele, mas agora a gente não pode saber. Enfim, por ocasião do lançamento do seu último livro, How to Change the World, declarou de maneira enfática que o século... Abre aspas. Que o século XXI precisa de mais Marx, e que, pela falta dele, muito do movimento anticapitalista contemporâneo, tanto dentro como fora do movimento dos trabalhadores, representa mais protesto do que a aspiração. O que os dois autores acentuam é exatamente o que se pode denominar de buraco negro da crítica. A dissolução, o apagamento da crítica ontológica do capitalismo elaborada por Marx. Sem essa crítica, e talvez por isso, Derrida, autor filósofo francês, em 1994, a seu modo, tem afirmado que não há futuro sem Marx. Sem essa crítica, o sistema dispõe de uma consciência social em conformidade com sua aparência, que aparência, como a última forma de vida social, sem espaço nem tempo, fora da qual e para além da qual, nada pode existir. Ivana, eu estou sendo didático? Não. Mais ou menos? Mais ou menos? Que droga. Ok. Correto, obrigado pela força. Valeu, valeu. Te devo essa. Enfim, para ilustrar o que significa viver sem tempo, sem futuro, pode-se recorrer a Lukács, mas com o mesmo propósito, seria também possível evocar inúmeros teóricos marxistas. No caso de Lukács, no pós-fácil de História e Consciência de Classe, datado de 67, especialmente para a reedição da obra, Lukács faz o seguinte comentário. Vou citar. Não surpreende que, neste livro, ele está se referindo à teoria do romance, antigo livro, A esperança de uma via de saída assuma um caráter puramente utópico e irreal. Foi só com a Revolução Russa que também, para mim, para ele, no caso, se abriu uma perspectiva de futuro na própria realidade. Fecha. Fecha a citação. Para o argumento aqui defendido por mim, faltaria acrescentar que, àquela altura, a esquerda ainda dispunha da crítica ontológica de Marx. A esquerda, hoje, ao contrário, tende a reconstruí-la, buscar seus fragmentos por debaixo dos escombros do leste europeu. Aliás, posso fazer uma parte didática aqui, se eu achar? Não vou achar, que droga. Não, aqui o Lukács, no Pensamento Vivido, é isso, Ricardo, o Ivano? No Pensamento Vivido, ele faz um autor, um ex-aluno, faz uma entrevista com ele, e ele, então, está lá, nesse livro, não vou conseguir achar aqui, ele declara, quer dizer, bom, dado o leste europeu, etc., ao que parece, uma revolução, um movimento transformador radical dessa sociedade, vai ter que acontecer, começar de novo em outro lugar. Ou seja, ele estava antecipando a debacle, etc. Enfim. O reverso da... Bom, então, vou voltar, eu estava falando da ausência... Buraco negro é a ausência da crítica ontológica dessa sociedade que o Marx começou a construir quando consolida seus estudos nos Grundrisse, e depois prepara, pelo menos, o livro 1 do Capital Edita. O reverso da ausência dessa crítica ontológica marxiana... Está ruim? O reverso da ausência dessa crítica ontológica marxiana é o que Zizek, de novo, usando o Zizek, de novo, para fazer uma propaganda também das edições da Boitempo, o reverso da ausência dessa crítica ontológica marxiana é o que Zizek qualifica de coordenadas ideológicas hegemônicas, isto é, a ontologia de um mundo supostamente intransponível, o mundo do Capital, que, por isso mesmo, anula o sentido das lutas políticas, mas reforça, é bem verdade, o politicismo. Para ilustrar o efeito das coordenadas, do que ele chama de coordenadas ideológicas hegemônicas, ele, Zizek, contrasta a violência de ataques terroristas e atentados suicidas com os violentos protestos na Inglaterra em 2011, cujo estopim foi a morte pela polícia de um jovem negro, e a onda de carros incendiados nos subúrbios de Paris, em 2005. Para Zizek, o primeiro tipo, ou seja, atos terroristas, etc., é executado a serviço do sentido absoluto fornecido pela religião, ou seja, esses têm um sentido. Ao passo que o segundo, ou seja, esses atos, esses distúrbios violentos na Inglaterra e na França, ao passo que o segundo representa protestos, grau zero, ações violentas demandando nada. De acordo com o autor, interpretado corretamente, o fato de os manifestantes não terem programa denota a situação política e ideológica de nossos dias. Citando, abre aspas, a oposição ao sistema não se articula mais na forma de uma alternativa realista ou mesmo como um projeto utópico, mas só pode tomar a forma de uma explosão violenta. Fecha aspas. E mesmo quando predica a não violência como um movimento de indignados da Espanha, o dissenso se ressente, igualmente, da falta de sentido, de alternativa, como deixa patente, o teor apolítico de seu discurso. Vou fazer uma citação do Zizek sobre o discurso apolítico dos movimentos, esses dos indignados espanhóis. Citando, O protesto é feito em nome das aspas, verdades inalienáveis que devem ser respeitadas em nossa sociedade. Dois pontos. O direito à moradia, o emprego, a cultura, a saúde, a educação, participação política, livre desenvolvimento pessoal e direito dos consumidores para uma vida saudável e feliz. Isso pode estar no programa do PSDB, do DEM também. Eu acho, eu sugeriria. Clamam por uma revolução ética, em lugar de pôr o dinheiro acima dos seres humanos, deveríamos repô-lo a nosso serviço. Eles são praticamente prudonianos, que o Prudon é que, enfim, queria botar o dinheiro, aliás, queria abolir o dinheiro, criar um dinheiro ao trabalho. Eles expressam, portanto, fechando a citação do Zizek, um espírito de revolta sem revolução. Todavia, exatamente em razão das coordenadas ideológicas e hegemônicas, o fundamental é saber como reconstruir as coordenadas ideológicas contra hegemônicas, nas quais a ideia de revolução ou de transformação substantiva e radical dessa sociedade possa ter sentido, fazer sentido. Para tanto, é um imperativo, ao meu modo de ver, restaurar a dimensão crítica do pensamento marxiano como crítica ontológica. E aí, na segunda sessão... Eu tenho quanto tempo aí? Então, aqui eu estou tentando... Nessa primeira parte, eu tento, usando os executos do cotidiano, as diferenças de posição, quando substantivas, se resolvem em diferenças ontológicas. Em um parênteses, para definir de forma sintética, já que o peso do argumento que cai sobre ela, sobre essa expressão, diria sobre essa categoria, diria que a ontologia, desculpe, diz respeito ao ser das coisas. Vai ficar talvez, fique um pouco mais claro adiante, talvez. Nesse sentido, afirmar que disputas teóricas se resolvem em diferenças ontológicas, é dizer que elas dependem, no fundo, das distintas concepções sobre o ser em que as posições controversas se baseiam. Tudo isso é importante, parece uma... Eu, uma vez, fui em um debate, lá em Florianópolis, com um colega, que o nome não vem ao caso, e falava disso, já na época, o meu terapeuta não conseguiu me liberar desses assuntos, então, eu continuo falando isso já há bastante tempo. E o cara, e ele falou, o colega, falou assim, não, essas masturbações ontológicas, enfim. Nossa prática, a prática dos seres humanos, é uma prática finalística, nomenclatura nulo-caxiana, teleológica, tem um fim. Envolve a consciência que apreende as circunstâncias do mundo real que envolvem, que estão conectadas com essa prática. Então, para que a prática seja finalística, ela tem que conhecer o mínimo das coisas, seus nexos, suas relações, suas propriedades, para que ela possa conseguir aquilo que planeja, aquilo que pretende. Então, a verdade é absolutamente central na práxis humana. O que o pós-moderno, o pós-estruturalismo, o neopragmatismo fizeram, e continuam fazendo, muito embora não se apresentem mais com aquela jactância do passado, sumiram na escura e na penumbra, mas deixaram o rastro dessas ideias, é que a verdade objetiva não existe. Se o conhecimento objetivo não existe, a prática transformadora não pode existir. Portanto, tudo o que o Marx pretendia com a confecção de sua crítica ontológica não teria sentido. Por isso que, enfim, colocando assim muito brevemente, por isso que essa discussão é importante. O programa subentendido do pós-moderno, do neopragmatismo, do pós-estruturalismo, é a ideia de que não é possível pensar o mundo, capturar o mundo objetivamente, vou tentar mostrar isso agora. E a prática transformadora, ela tem que ter, por pressuposto, a apreensão de algum tipo de objetividade, objetividade da dinâmica à história para que ela possa se validar. Então, é importante reafirmar isso, reafirmar a possibilidade de um conhecimento objetivo e verdadeiro. Verdadeiro não se confunde com absoluto. Absoluto a Deus pertence. Amém. Então, vou tentar falar, estou tentando dizer que crítica é crítica ontológica, vou tentar mostrar, utilizando assim uma discussão em filosofia da ciência, mas muito rápido para não chatear vocês, e para ser didático, se é que vai ser o caso. Para ficarmos no campo científico, melhor dizendo, na filosofia da ciência, mas sem entrar em detalhe, é possível falar, sem exagero, em um consenso segundo o qual diferenças substantivas entre teorias, ou sistemas teóricos, ou, por extensão, entre modos radicalmente distintos de figurar o mundo, são resolvidos no plano ontológico, no plano das concepções substantivas, como o mundo é. Essa verdade está presente, mesmo nas teorias da ciência ortodoxas, contemporâneas, mais difundidas, com mais de que um, e se fala Kuhn e Lakatos, ainda que os autores, com o relativismo ontológico no atacado, que, consciente ou inconscientemente advogam, não consigam enunciar esse conteúdo evidente de suas teorias. Vou tentar resolver isso. De fato, a conclusão, a que necessariamente levam suas noções, o Kuhn tem uma noção de paradigma, e o companheiro Lakatos, tem uma noção de programa de pesquisa científica. Paradigma, diz o Kuhn. Toda ciência, em qualquer momento, está baseada em um paradigma. Noções substantivas sobre como o mundo é. Uma ontologia, no final das contas. Toda ciência está fundada no que eles chamam de paradigma, que seria um apelido para ontologia, uma figuração de mundo. E o mesmo se passa com o Lakatos. Na investigação que eles fazem, empírica da história da ciência, etc., ele chega à posição, à formulação, de que todo o sistema teórico, todos os sistemas teóricos, em todas as disciplinas, está fundado no que ele chama de núcleo rígido, um conjunto de axiomas fundantes, estruturais, etc. Então, essa é a ideia desses autores que eu vou tentar agora trabalhar. De fato, a conclusão, a que necessariamente levam suas noções de paradigma, de Kuhn, e de núcleo rígido dos programas de pesquisa científica, do Lakatos, respectivamente, é a de que todas as teorias põem e pressupõem uma ontologia que constituem a fonte de seus axiomas estruturais e dos marcos que delimitam o terreno empírico em que são válidas, ou sua jurisdição empírica. Significa, em qualquer disciplina, biologia, economia, sociologia, etc., você tem um sistema teórico, que tem, no caso do Lakatos, seria um programa de pesquisa científica, esse programa de pesquisa científica tem um núcleo rígido com axiomas que são estruturais indiscutíveis, e isso ele chama de núcleo rígido, de hardcore, e se você tem, numa disciplina, sistemas teóricos concorrentes, a concorrência se dá em termos desses núcleos rígidos. E as teorias, e o desenvolvimento teórico desses sistemas de teorias é um desenvolvimento que jamais abala, jamais põe em discussão os axiomas, as premissas, as hipóteses do núcleo rígido, ou seja, a ontologia em que o sistema teórico está baseado. O que acontece é que o desenvolvimento dos sistemas teóricos nessa divisão, nessa visão, desculpe, ele se dá com base, a partir dessas premissas, hipóteses, etc., as teorias vão sendo construídas para capturar, sob sua descrição, um terreno empírico cada vez mais amplo. A mesma coisa no companheiro Kuhn, a ideia de desenvolvimento e progresso da ciência é idêntica, é muito parecida, então não venha o caso entrar em detalhes. De toda maneira, os autores estão dizendo, estão afirmando o seguinte, os sistemas teóricos concorrentes são concorrentes com base, a concorrência está baseada nessa diferença substantiva dos seus núcleos rígidos, no caso do Lakatos, e dos paradigmas, no caso do Kuhn. Eu não sei se estou sendo didático agora, deu para entender isso? Muito claro. Ué? Muito claro. Obrigado. Te deu, é? Devo é. Enfim, voltando. Voltando, de fato, a conclusão a que necessariamente levam as suas noções de paradigma e de núcleo rígido dos programas de pesquisa científica, respectivamente, é de que todas as teorias põem e pressupõem uma ontologia que constitui a fonte de seus axiomas, premissas, etc., e que delimita o terreno em que os sistemas teóricos são válidos, o terreno empírico. O que equivale a dizer que disputas e controvérsias substantivas entre sistemas teóricos distintos não admitem resolução empírica, e precisamente porque o terreno empírico em que relação ao Kuhn são plausíveis é traçado por suas ontologias particulares. Pode-se compreender melhor essa questão imaginando a interseção de diferentes sistemas teóricos, desculpe, aqui eu me perdi, não, a interseção de diferentes sistemas teóricos constituindo um domínio empírico comum. A gente poderia pensar assim, a ideia desses autores, você tem sistemas teóricos diferentes, com ontologias diferentes, ou seja, figurações de um mundo completamente distintas, o exemplo que eles sempre dão é heliocentrismo, geocentrismo, etc., mas, enfim, sistemas teóricos que atravessam, por assim dizer, metaforicamente, uma região empírica em comum. Portanto, empiricamente, são todos equivalentes, e a resolução, por isso, não pode ser empírica. Se o meu sistema teórico não contempla alguma coisa empírica, não explica alguma coisa empírica, sob a minha descrição, que é relevante para o sistema teórico do Kuhn, não importa, porque o que ele considera relevante do ponto de vista empírico, para mim é irrelevante. Então, os sistemas só seriam comparáveis empiricamente equivalentes naquela interseção que eu estou chamando de, onde eles se atravessam. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado... Meu Deus, tomara que tenha sido claro. Ou seja, a resolução, os sistemas teóricos, o Lukács dá um exemplo muito interessante, por exemplo, dizer, a concepção... 45, 1, 2, 3, 4... Muito embora ontologicamente absurda, a concepção geocêntrica, que nós éramos a Terra, o centro do universo, dava origem a sistemas de navegação, de plantio, etc., que eram empiricamente plausíveis e eficazes. Então, foi só a mudança, na verdade, de paradigmas, no caso, a mudança de concepção foi uma mudança ontológica, e não com base em problemas empíricos. Enfim, segue-se daí que a resolução da controvérsia, não sendo nem empírica, nem lógico formal, só pode ser ontológica. Conclusão a que chegaram, Cunhula-Cartos, naturalmente, sem enunciá-la de maneira clara. Ao contrário, fazem-no de maneira oblíqua, ao sustentarem cada um ao seu modo, que as questões ontológicas não admitem resolução racional. O primeiro, ao alegar que os paradigmas dos sistemas teóricos em disputa são incomensuráveis. O segundo, ao argumentar que os núcleos rígidos dos diferentes programas de pesquisa científica são inescrutáveis. Ou seja, para os dois, os sistemas teóricos não podem ser criticáveis, porque são baseados em figurações de mundo completamente distintas, incomensuráveis. O que significa dizer, nessa avaliação, que é uma avaliação corrente na filosofia da ciência, que gera o ceticismo contemporâneo, que é a base, digamos, na filosofia da ciência, é a base, a quem se recorre para sustentar o ceticismo contemporâneo nas ciências sociais, e essas discussões são discussões baseadas, são teorias que são baseadas em uma inspeção das ciências duras, física, química, etc. O que significa dizer que em ambos os casos, que não... Desculpe, eu fui mal aqui. Significa dizer que em ambos os casos que não podemos justificar racionalmente nossas crenças mais substantivas sobre o mundo. Porque se eu tenho uma figuração do mundo que eu posso chamar de geocêntrica, e ele tem uma figuração de mundo que é heliocêntrica, se essas figurações são incomensuráveis, como querem os autores, não é possível justificar racionalmente nenhuma nem outra. Certo? Então, esse é o resultado desse debate líquido, resultado líquido desse debate. Esse relativismo ontológico no atacado, cuja absurdidade dificilmente se poderia exagerar, pois subentende a irracionalidade última de nossas figurações, concepções ou ideias sobre o mundo, que são o pressuposto incontornável de todas as nossas práticas, fundamento de todas as finalidades em que nelas perseguimos, base de todas as nossas noções do possível e do impossível. Implica essa concepção que eu estava descrevendo como, enfim, um relativismo ontológico no atacado, implica, enfim, que o sentido da prática humana-social em seu conjunto é inapelavelmente irracional. O corolário mais deletério desse relativismo ontológico no atacado consiste simplesmente na desqualificação das práticas emancipatórias. E aí a gente vai chegar no companheiro Marx. Pois, se o mundo objetivo é incognoscível, se nós não podemos conhecer objetivamente o mundo, nossa prática tem de circunscrever ao imediatamente existente, ao positivo. Tem de ser meramente reativa, com formação a posteriori às mudanças contingentes no mundo exterior. A prática emancipatória, para essas concepções, a prática emancipatória tem um pressuposto que o nosso conhecimento não pode satisfazer, qual seja, apreender as legalidades objetivas que governam o mundo social. Se a prática emancipatória não pode capturar a dinâmica, objetivamente, a dinâmica do mundo, ela não pode se orientar por um algo que não existe e que não está, não pode ser, digamos, objetivamente demonstrava como algo possível. É contra tais ideias que sustentamos que crítica, de fato, é crítica ontológica. Todavia, isso não significa, não implica negar, é claro, que existe outro tipo de crítica. Em cada disciplina, em cada uma de suas tradições científicas, se mantém e se desenvolve pelas críticas internas, críticas por meio das quais o sistema teórico da tradição se aperfeiçoa, descarta teorias superficiais e insubsistentes e as substitui por outras. No entanto, enquanto a tradição existir, tais críticas não atingem seus pressupostos fundantes, estruturais, nem podem atingi-lo, naturalmente, sob a pena de abolir a própria tradição. Em uma palavra, tais críticas não alteram, nem podem fazê-lo, a descrição de mundo, a ontologia sobre a qual a tradição está fundada. A crítica exercida entre tradições, a crítica ontológica, pelo contrário, dirige-se particularmente ou precisamente aos pressupostos estruturais da tradição criticada. O Marx faz isso à exaustão em todos os momentos da sua obra. Em consequência, essa crítica tem de ser crítica que refigura o mundo que põe e pressupõe outra ontologia. É justamente nesse sentido que a crítica de Marx é crítica ontológica. No caso, crítica da sociedade capitalista, da formação econômica posta pelo capital. Essa crítica figura o mundo social de maneira radicalmente distinta, não só das formas de consciência do cotidiano dessa sociedade, mas também de suas formas de consciência científicas, que, nessa condição, formas de consciência científica, que, nessa condição, são, obviamente, plausíveis. Ou seja, o Marx, ele não descarta as teorias que têm circulação social e que ele põe sob crítica. Porque, se essas teorias têm circulação social, elas têm algum tipo de validade. Então, a crítica que ele tem que fazer não pode ser uma crítica empírica, uma crítica lógico-formal. Tem que ser uma crítica ontológica, porque as teorias criticadas, se são hegemônicas, socialmente hegemônicas, elas são eficazes no plano prático-operatório. Pode-se perguntar por que a crítica ontológica é essencial. Porque a prática humana-social é prática teleológica, eu já tinha antecipado isso, intencional, finalística, e, por isso, depende, crucialmente, de uma significação ou figuração do mundo mais ou menos unitária e coerente, não importa se composta por elementos heterogêneos, como ciência, religião, pensamento cotidiano, superstição, etc. Em outras palavras, por que a significação do mundo é o pressuposto da prática teleológica ou finalística, é o modo como o mundo é significado que faculta e referenda a determinada prática. Como sublinha, vou citar o Lukács agora, como sublinha o Lukács, citando, sem importar o grau em que isso ocorre conscientemente, todas as representações ontológicas dos seres humanos se encontram, em grande parte, sob a influência da sociedade, seja o componente dominante ou da vida cotidiana, ou da fé religiosa, etc. Essas representações ontológicas cumprem um papel sumamente influente na práctica social dos homens, ou dos seres humanos, e, com frequência, se solidificam em um poder social. O mundo do capital para ser reproduzido, fechei a citação, o mundo do capital para ser reproduzido pela prática teleológica finalística dos sujeitos, gera e, ao mesmo tempo, necessita uma determinada ontologia, ou, caso se queira, de um certo composto de ontologias que referenda a tais práticas reprodutivas. Por contraste, as práticas emancipatórias dessa forma de sociabilidade, práticas efetivamente transformadoras, tendem a estar fundadas em uma outra ontologia, uma ontologia crítica da primeira. Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que não suficiente, para a emancipação das estruturas. Desculpe, vou repetir, porque essa frase é uma frase, não é uma frase de efeito, mas é uma frase importante. Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que não suficiente, para a emancipação de estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas e infâmicas. Por essa razão, como se afirmou acima, é por essa razão, como se afirmou acima, que a ontologia crítica marxiana precisa ser restaurada. Deve voltar a ser o referente da crítica ao capitalismo, de modo a permitir que as ações práticas contra ele possam confluir para um movimento capaz de abalá-lo e superá-lo. Tal restauração, no entanto, tem por pressuposto retomar a dimensão essencial da crítica, ou seja, crítica ao modo de produzir sob o capital. Em outras palavras, crítica ao trabalho no capitalismo e não crítica ao capitalismo do ponto de vista do trabalho. Ricardo, pode sair agora, valeu? Dá tempo? Dá tempo? Tem poucas pernas. Enfim, então agora eu vou entrar, eu vou estar a inspirar, vou estar citando o Marx, especialmente os Grundrisse e o outro texto, e vou estar inspirado nesse autor cuja obra vai ser, cujo livro principal, talvez seja o único, não, o principal, a Ivana vai publicar em agosto isso, e é um sujeito que eu odeio, porque ele falou uma coisa que eu já tinha visto e falou na minha frente, o que é detestável, mas eu vou usar de toda maneira e estou pagando o tributo. Então, crítica do trabalho no capitalismo ou crítica à centralidade do trabalho? Ou seja, na minha opinião, essa restauração da dimensão da crítica ontológica que o Marx faz à sociedade capitalista, restauração absolutamente necessária, como autocrítica do marxismo e tal, etc., tem como ponto principal isso que eu estou chamando de crítica à centralidade do trabalho. Para sustentar essa interpretação que, como se disse, é devido ao autor norte-americano, Moistre Postone, o Postone, ele é um autor que foi fazer doutorado, ele é canadense, mas é de casa dos Estados Unidos, foi fazer doutorado na Alemanha, em Frankfurt, na escola crítica lá e tal, mas ele tem muitas coisas críticas à escola crítica, à teoria crítica, e é a melhor crítica que eu já li, não que eu tenha lido muito essa crítica, eu não tenho muita paciência para essa parte, mas é a melhor crítica que eu já li ao Habermas, eu recomendo, é um capítulo do livro esse. Bom, e na internet tem vários textos dele, dá para baixar, enfim. Então, para sustentar essa interpretação, que, como se disse, é devido ao autor norte-americano, Moistre Postone, recorra a duas passagens de Marx, uma dos Grundrisse e outra de um texto que aparece na edição da Marx Engelswerke dos Grundrisse, que é uma primeira edição dos Grundrisse, que tem, enfim, é problemática e tal, que ninguém mais usa porque se usa a da Mega. E ali eles anexaram esse texto, que é uma espécie de formulação primitiva do Paracrítica da Economia Política. Eu já recomendei que a Ivana, que a Boitempo, publique algumas partes dessa passagem, mas a Ivana não me dá ouvidos, então a gente vai ter que esperar. Então, vou fazer a citação essa dos Grundrisse. Ah, não. É primeiro essa aqui, que é desse texto. Ele fala assim, o Marx, estou citando, considerada em si mesma a circulação é a mediação de extremos pressupostos. Eu acho que isso é irritantemente genial. É uma coisa assim que também você odeia o sujeito quando ele faz uma coisa genial dessa natureza. Vou fazer com calma para vocês verem como é odioso. Considerada em si mesma a circulação é mediação de extremos pressupostos, mas não põe esses extremos. por conseguinte, ela própria tem de ser mediada em cada um de seus momentos. Não só, desculpe, não só em cada um de seus momentos, mas como totalidade da mediação, como processo total. É por isso que o seu ser imediato é pura aparência. Aí vem a conclusão. A circulação é o fenômeno de um processo transcorrendo por detrás dela. Bom, essa é a citação e eu faço as seguintes observações dessa coisa genial que ele faz em três, quatro, cinco linhas. Ora, se a troca é mediação de extremos pressupostos, empregando o modo de inferência típica de Marx, que seria uma introdução, e me valho aqui, daquele autor chamado Roy Basker, que eu citei no início, é possível concluir que, um, a troca generalizada, se circulação é mediação de extremos pressupostos, mas não põe esses extremos, então, um, a troca generalizada não pode estar na origem da história. Por quê? Se fosse esse o caso, teríamos que pressupor indivíduos isolados, associais, com dotações originalmente complementares, não sei se eu estou me... Está sendo didático aqui? Então, com dotações originárias complementares e que, por isso, estariam predestinados à troca, porque eu tenho alguma coisa que não serve para mim, vai servir para o Kim, que tem outros... Enfim, você teria que ter uma unidade já pré-estabelecida, certo? Indivíduos associais, mas que já, com dotações, mercadorias e tal, que formassem uma unidade. Coisa quase divina, diria. Ou seja, teríamos que postular que tais indivíduos com suas dotações formando uma unidade cairiam do céu de paraquedas e, na época, na origem da história, não havia paraquedas. Então, essa hipótese está fora de questão. Três, por essa razão, é razoável assumir que, na origem da história, o que existe, não pode ser troca generalizada. Claro. Então, na origem da história, o que se pode admitir é que existem várias formações socioeconômicas constituídas por relações sociais explícitas, claras, entre os sujeitos. Não precisam ser idílicas, explícitas, claras. Ou seja, originariamente, a produção material estava enraizada nessas relações sociais explícitas. Quinto, pode-se afirmar, por conseguinte, que em nenhuma das diversas formações sociais pré-capitalistas, os sujeitos se relacionavam como trabalhadores. os sujeitos não pertenciam a essas formações porque trabalhavam, isto é, porque eram trabalhadores. Muito pelo contrário, porque a elas pertenciam, entre outras coisas, trabalhavam. Sexto, e, o que importa para o argumento aqui, portanto, que em nenhuma dessas formações sociais pré-mercantistas, o trabalho funcionava como categoria mediadora social. Não era o trabalho que armava. Ficou claro isso? Didático ficou. Isso só tirando, sem fazer muita exegésima, tirando essa frase genial do Marx, essa, enfim, e você desdobra, enfim. Aí, creio que a análise anterior já seria suficiente para mostrar como o Marx é crítico da centralidade do trabalho, posto que ela é característica específica do capitalismo. Mas é possível reforçá-la com a seguinte passagem, agora, dos Grundrisse. Aí tem algumas, é uma citação do Marx, mas com alguns encaixes meus só para fazer uma conexão. Comentando sobre a dissolução da pequena propriedade livre de terras, bem como da propriedade comunitária baseada na comunidade oriental, ele, Marx, acrescenta, propriedade. Nessas duas formas, o trabalhador se relaciona às condições objetivas do seu trabalho como sua propriedade. Trata-se, nesse caso, da unidade natural do trabalho com os seus pressupostos objetivos. Por isso, o trabalhador, independentemente do trabalho, tem uma existência objetiva. Eu corrigiria que eu diria, por isso, o sujeito, o indivíduo, o sujeito, independentemente do trabalho, tem uma existência objetiva. Nessas duas formas, continuando a citação, os indivíduos não se relacionam como trabalhadores, mas como proprietários e membros de uma comunidade que, ao mesmo tempo, trabalham. O pôr do indivíduo como um trabalhador nessa nudez é ele próprio um produto histórico. Ou seja, o pôr do indivíduo como trabalhador nu, pelado, por assim dizer, como trabalhador, tem, por preço posto, a dissolução de todas aquelas outras formas de produção pré-mercantis, nas quais os sujeitos não se relacionavam como trabalhadores. Estou ficando um pouco cansado. Então, portanto, essa seria a segunda citação e eu estou tirando aqui a conclusão. Portanto, é exclusivamente no capitalismo que o indivíduo aparece. Só para fazer uma parte, eu acho que eu vou ter tempo, faltam duas páginas aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete. Não, obrigada. É verdade. Não, eu vou continuar, depois eu comento. Então, portanto, é exclusivamente no capitalismo que o indivíduo aparece nessa nudez, nu de outras relações sociais, as quais só pode propriamente experimentar se antes for trabalhador. É somente nessa sociedade capitalista que os indivíduos, para usar outra passagem dos grundrices, carregam no bolso o seu nexo, o seu vínculo com a sociedade, com os outros indivíduos. O que carregam no bolso é o dinheiro, que é o resultado da venda de seus produtos, mesmo que a mercadoria vendida seja a sua força de trabalho. Ou seja, somente nessa sociedade, pelo seu caráter mercantil, os sujeitos se relacionam como meros trabalhadores. Por isso, como sublinha Marx na passagem reproduzida acima, somente nessa sociedade, a existência objetiva dos indivíduos tem por pressuposto a sua existência como trabalhadores. A troca generalizada, portanto, específica do capitalismo, plasma a sociabilidade dos sujeitos como trabalhadores, sociabilidade que se apresenta para eles como algo fora deles. E nessas ocasiões, Marx sempre recorda que não se trata de um problema cognitivo, ou seja, da consciência dos sujeitos. A coisa assim se apresenta, estranha e estranhada. A sociabilidade assim se apresenta, estranha, fora, estranhada. O trabalho, por isso mesmo, só é central nessa sociedade. Só nela os sujeitos se relacionam indiferentemente à sua atividade vital, especificamente humana, ao conteúdo e à finalidade do seu trabalho, que para cada um deles só interessa enquanto meio de acesso às condições de vida produzidas pelos outros. Ou seja, o caráter mercantil da sociedade capitalista faz com que a gente só pense no trabalho como meio de compra de todas as outras coisas, meio de acesso à riqueza produzida por todos. então nós não temos nenhuma relação qualitativa com o produto do nosso trabalho, só quantitativo. Essa é a ideia. É por isso, e por isso, racionalmente, os sujeitos encaram o seu trabalho e o respectivo produto como pura quantidade, ou seja, de maneira unidimensional. O resultado desse modo muito particular dos produtores se relacionarem com o seu produto é um modo de produção, uma produção das condições materiais de vida com um dispositivo interno exclusivo dessa sociedade que a faz necessariamente produção crescente e crescentemente estranhada. Capital sendo trabalho morto passado, objetivado, pode sugerir que na análise marxiana essa é a contradição fundamental desse modo de produção, a saber, os sujeitos são, nós sujeitos somos subsumidos e escravizados à dinâmica do produto do nosso trabalho, sujeitos, portanto, à dominação abstrata do produto do nosso trabalho como capital. Não é por outra razão que Marx sugere que o bicho da seda, em uma outra citação do Capital, não vou me lembrar agora do bicho da seda, não vou me lembrar, enfim, agora, trabalho, não importa, é uma citação do Marx, que eu acredito em mim, muito embora eu não seja confiável, não é por outra razão que Marx sugere que o bicho da seda seria um perfeito trabalhador assalariado se fiar não fosse condição de sua existência, manifestação da sua vida, mas atividade como simples meio de garantir a sua subsistência como lagarta. Pois o mesmo sucede com o trabalhador assalariado, que produz para si unicamente o salário, mero meio de sobrevivência e, por isso, não pode experimentar o período durante o qual trabalha como vida, como manifestação da sua vida. Ao contrário, a vida, citando Marx aqui, a vida para ele começa ali onde termina essa atividade, na mesa, no bar, na cama. ao conceber o trabalho como sacrifício, assinala Marx, Adam Smith também percebe e expressa esse caráter negativo do trabalho assalariado. Naturalmente, como as formas históricas do trabalho, para dizer, acessíveis ao Smith, escravo, servil e assalariado, representam uma compulsão externa, o trabalho se apresenta imediatamente tal como ele é, ou seja, repulsivo. Daí porque para Adam Smith o repouso, isto é, o não trabalho, aparece como liberdade, como felicidade. Fixado, portanto, nas formas históricas de manifestação do trabalho, ele, Smith, não poderia imaginar, segundo Marx, que o trabalho é um ato de liberdade. Em outros termos, Smith sequer suspeita, vou abrir aspas agora do Marx, que a superação de obstáculos para a consecução de uma finalidade posta é em si uma atividade da liberdade. Logo, como autorealização, objetivação do sujeito, daí liberdade real, cuja ação é justamente o trabalho. Nesse particular, o trabalho como liberdade, não trabalho assalariado, mas trabalho como liberdade, queria remeter ao capítulo da ontologia da obra do Lucas para a ontologia, o capítulo do trabalho, onde ele elabora isso com bastante detalhe e é um capítulo maravilhoso. Enfim, portanto, liberdade real, na análise marxiana, bem entendido, significa autorrealização e não a escravização dos sujeitos ao trabalho como compulsão externa, seja em forma de dominação e subordinação pessoal, seja em forma dessa dominação abstrata que se dá na sociedade capitalista. Nessas formas de trabalho forçado externo, o trabalho não pode aparecer como liberdade e felicidade. Tampouco o pode, de acordo com Marx, o trabalho que ainda não criou para si, as condições objetivas e subjetivas para que o trabalho seja um trabalho atrativo à autorealização do indivíduo. No caso da reprodução material, o trabalho só pode ter esse caráter, ser trabalho efetivamente livre, vou citar o Marx de novo, se o seu caráter social é posto e, dois, se é simultaneamente trabalho de caráter científico geral e não esforço do ser humano como força natural adestrada de maneira determinada, mas como sujeito que aparece no processo de produção não só em forma simplesmente natural, emergindo diretamente da natureza, mas como atividade que regula todas as forças da natureza. Eu acho que vai dar tempo. É, vai dar tempo. Parece evidente, nessas passagens dos Grundrisse, e naquela que eu comecei, que é do texto originário lá, que para Marx o trabalho efetivamente livre tem por pressuposto o desenvolvimento da produtividade do trabalho e, em consequência, a progressiva redução do trabalho vivo requerido, mesmo com a expansão e diversificação das necessidades que emergem do próprio desenvolvimento do ser social. O tempo livre criado em contrapartida é tempo crescente que pode ser dedicado a outras atividades. Esse é precisamente o conteúdo da crítica que Marx faz a Proudhon, no mesmo contexto em que estamos examinando. Segundo ele, o axioma de que todo o trabalho deixa um excedente de Proudhon prova que ele, Proudhon, não compreendeu o que é, de fato, importante na discussão do excedente. O que importa, na verdade, afirma Marx, é que, abrir, vou citar, o tempo de trabalho necessário à satisfação das necessidades absolutas deixa tempo livre diferentes nos diferentes estágios do desenvolvimento das forças produtivas e, em consequência, pode ser criado um produto excedente quando se realiza trabalho excedente. A finalidade é abolir a própria relação de modo que o produto excedente aparece como produto necessário. No fim das contas, a produção material deixa a cada ser humano um tempo excedente para outra atividade. Depreende-se dessas considerações que, na formulação marxiana, o desenvolvimento do ser social tem por pressuposto incontornável o aumento da força produtiva do trabalho social e, portanto, não só a diminuição progressiva do trabalho no conjunto das atividades dos sujeitos, mas também a abolição do trabalho excedente, trabalho como compulsão externa. O trabalho excedente significa compulsão externa, então, essa é uma concepção de Marx. em outros termos, ao lado da redução do tempo de trabalho, tal desenvolvimento implicaria a supressão do caráter negativo do trabalho como trabalho estranhado. Justamente por esse motivo, a conversão de todo o trabalho em trabalho necessário não consiste em uma alteração meramente semântica. Se essa interpretação de Marx é plausível, pode-se defender que a sua crítica ontológica ao capitalismo, que é preciso restaurar, é crítica da centralidade do trabalho. Nada tem a ver com a idolatria do trabalho, com a ternura pelo trabalho, nem tampouco com a heroicização do trabalhador em geral na figura do trabalho do operário Fabril, que nessa condição passa por responsável exclusivo da emancipação humana. Nesse particular, eu queria fazer uma nota, ou ler uma nota de rodapé do Terry Eagleton, que é um livro que, infelizmente, há bom tempo não pôde publicar, porque uma editora indigente publicou na frente, porque a tradução é indigente. Nesse particular, vai dizer o Eagleton, tendo a concordar com o Eagleton, não, nesse particular, tendo a concordar com o Eagleton, para quem Marx não se concentra na classe trabalhadora porque percebe alguma virtude resplandecente no trabalho. Como vimos, o marxismo deseja abolir o trabalho o tanto quanto possível, tampouco confere grande importância política à classe trabalhadora, porque ela supostamente constitui o grupo social mais oprimido. Há muitos de tais grupos, vagabundos, estudantes, refugiados, os idosos, desempregados e os cronicamente não empregáveis, que, com frequência, são mais necessitados que o trabalhador médio. Me lembrei da declaração da professora Marilena Schaui, eu ando aqui, francamente. Enfim, vamos aí, outro debate. Onde é que eu estava? Eu sei, mas onde é que está a nota? Ah, sim, está. Então, nem tão, ou seja, essa, na minha leitura, então, que é inspirada nesses autores todos, a crítica ontológica ao capitalismo é crítica da centralidade do trabalho e, portanto, não é uma idolatria do trabalho, não pode se identificar, quer dizer, discussão com o Weber e tal, que é absolutamente ridículo de quem não entendeu nada da concepção crítica de Marx do trabalho e nem, tampouco, não tem nada a ver com a heroicização do trabalhador que passa, que é uma, não sei, de repente, eu sinto que é uma espécie de covardia. O trabalhador, e aí, no caso, o trabalhador fabril, passa a ser não mais o inglês, não mais o alemão, não mais o francês, talvez o boliviano, talvez o venezuelano, talvez o chinês, passam a ser responsáveis pela emancipação humana. Na sua dimensão mais relevante e universalizável, é crítica dessa escravização de todos nós à dinâmica de nosso trabalho passado, dinâmica fundada na centralidade do trabalho, em nossa sociabilidade unilateralizante como trabalhadores, mas que, ao mesmo tempo, prescinde, ele faz uma pressão assim, irresistível aquilo lá, mas que, ao mesmo tempo, prescinde cada vez mais do trabalho, ou seja, uma sociedade fundada do trabalho, centralidade do trabalho, e prescinde do trabalho, cada vez mais, e, portanto, de todos nós como trabalhadores. Enfim, uma dinâmica que, caso não seja desarmada, torna supérflua a própria humanidade. Para finalizar, aproveitando objeções de alguns amigos que, ouvindo tais ideias, sempre indagam como eu posso defendê-las se eu sou lucachiano, muito embora não seja, de fato, lucachiano, não mereço o qualificativo, considero essencial frisar a diferença entre o trabalho como categoria específica e fundante do ser social, como o lucachista procura sustentar, sempre baseado em Marx, e centralidade do trabalho. Pelo que conheço da obra póstuma de lucachista, dessa ontologia que já citei, tendo, inclusive, como já disse, traduzido em algumas partes, etc., penso que as ideias defendidas pelo lucachista na ontologia e, sobretudo, no capítulo do trabalho, não contrariam as concepções que eu estava tentando sustentar aqui. Nesse capítulo do trabalho, que reputo absolutamente genial, o lucachista procura mostrar que o trabalho é a categoria mediadora por excelência do ser social, não da sociedade, do ser social como um todo. É a categoria que explica o nosso salto do mero orgânico para o social. Essa é a ideia básica dele. Justamente porque, pelo trabalho, a humanidade põe as condições de sua reprodução, se autocria. É essa autocriação que exige linguagem, consciência, consciência, e aí ele faz uma análise genética de todas essas categorias que, olha, eu não uso chapéu, mas é de tirar o chapéu, é impressionante, vocês deveriam... Quando é que você produzia? Produzia da segunda parte mesmo? Outubro. Enfim. A categoria que responde pelo salto ontológico do ser orgânico para o ser social, justamente porque, pelo trabalho, a humanidade põe as condições de sua reprodução, se autocria. Não venha ao caso aqui desdobrar as formulações de Lukács no referido capítulo. O importante é tão somente sublinhar que o trabalho, por ser a categoria mediadora, a categoria fundamental para a autoconstituição do ser social, precisamente não pode ser a categoria central. É pelo trabalho, por meio do trabalho, em função do trabalho, que as várias esferas da sociedade emergem, a emergência de esferas, por exemplo, a ciência, o direito, que a gente espera que emergiu, mas um dia possa submergir, e outras tantas, tudo isso, todos esses complexos que compõem dinamicamente o ser social estão fundados no trabalho. Então, se você pensar o ser social como um mosaico dessas esferas, o trabalho não pode ser central. ele é uma parte decrescente de um complexo cada vez mais, cada vez mais dimensões e esferas e partes. Então, ele continua sendo fundante, mas não é central, central só nessa sociedade. Com isso, acho que eu termino, espero que tenha sido minimamente, pré-didático, talvez. convidamos a todos para encaminhar aqui as questões para essa segunda parte da aula. prolixa, do Mário, complexa, a gente recebeu, talvez, as questões mais difíceis de serem agrupadas tematicamente, de tal forma que teremos que prosseguir com um certo grau de fidelidade às enunciações. professor Mário. Você tem mãe? O senhor não estaria reduzindo o trabalho ontológico ao conceito de trabalho na economia moderna? Isso é trabalho concreto e trabalho abstrato? Primeira questão. Ah, já posso? não sei se eu entendi direito, mas a ideia é, quer dizer, tomando do Lukács, o trabalho, a categoria trabalho é universal. O que esse autor, o que eu acho que é culpa um pouco do Marx, que não enfatiza, ele fala, está implícito, está dito, enfim, é claro, mas não está explicitado e o Postone, infelizmente, na minha frente, pôde explicitar isso. A troca, a troca generalizada é uma equiparação de coisas, é uma equiparação de trabalhos, é uma conexão das pessoas pelo trabalho. Então, o trabalho é uma categoria mediadora, é claro que é trabalho abstrato. Então, não sei quem foi que fez a pergunta, mas, então, não estou, ao contrário, eu acho que a hipótese, no caso, é a hipótese realizada nessa sociedade, nessas relações sociais, nas quais o trabalho especificamente, historicamente específico, trabalho assalariado, trabalho como mediação social, trabalho que arma uma sociabilidade, que unilateraliza os sujeitos como trabalhadores, aparece como trabalho em geral, como trabalho, ele é o que sempre existiu, talvez seja exatamente, quem fez a pergunta? Essa pergunta eu detestava, brincadeira. Não, seria exatamente, eu acho que seria exatamente o contrário. quem hipostasia o trabalho historicamente concreto é essa sociedade, na qual o trabalho que é assalariado aparece como trabalho em geral. Então, o que ele está tentando enfatizar é isso, é que o marxismo, de um modo geral, é preciso fazer essa crítica, não fez a crítica a esse trabalho, sempre fala em crítica ao modo de produção, mas, na verdade, não pôs em discussão esse modo de trabalho, não fez a crítica ao trabalho, e por isso, o Marx aparece como um autor que faz uma crítica à sociedade capitalista, aí estou usando as termas do Postone e tal, e concordo com ele, o marxismo, de um modo geral, sugere que o Marx faz uma crítica da sociedade capitalista do ponto de vista do trabalho, do trabalhador. Não, ele faz uma crítica do trabalho nessa sociedade. entende? Então, não sei se eu atendi à pergunta, enfim, mas eu diria que é o oposto. Mário, a gente costuma ter toda a aula questões que a gente chama de questões angustiantes, que, na qual, tentamos aplicar ao material e ações concretas o que está sendo posto. E aqui, não foi diferente. Você está falando ou é a pergunta? Sou eu. Calma, estou introduzindo a pergunta. Mas, indo a ela, indo de encontro à pergunta, como instigar de forma concreta a crítica ontológica? Porque você fala de uma necessidade da esquerda de revitalizar, recuperar a crítica ontológica. Então, como? É possível difundi-la de forma simples? O que eu estava tentando sugerir, essa é a minha ideia. Quando você fala em buraco negro, é que não existe alternativa. Uma vez, eu fui a um debate lá no Rio, tinha um professor cubano fazendo uma palestra sobre tal, as lutas sociais, culturais, políticas, econômicas em Latinoamérica, e que o movimento social, e para o socialismo. Eu perguntei para ele o seguinte, se ele via, assim, se ele achava que a fala do socialismo, da revolução hoje, da transformação radical, se vocês quiserem, com a revolução, tem um peso negativo, é preciso a gente pensar um pouco nisso, não a palavra em si mesmo, mas, enfim, a história dela. Se ele considerava que essa palavra, se essas ideias são sedutoras, são desejáveis para a maioria das pessoas, sobretudo jovens, etc., e que lugar era esse, que fosse um lugar, como diz o Zizek, até utópico, mas um lugar também real, que a gente pudesse pensar que essa transformação, a mudança desse mundo, essa alternativa, fosse desejável, factível, sedutora. ele falou que era Cuba, poxa, aí eu fiquei, em inglês, ele é speechless, foi desarmante, porque é claro que isso, então, eu penso que reconstitui, acho que o Postone não se desenvolve muito isso, o livro dele está em um grau de abstração ainda grande, etc., não sei se ele vai ter tempo de elaborar mais, mas o que ele está chamando de crítico-ontológico, restaurar a efetiva dimensão crítica do pensamento marxiano, é muito mais, cria muito mais possibilidade de sedução, não sedução, digamos, manipulatória, mas seria possível, sobre essas novas bases, essa interpretação da crítica, dessa restauração, da dimensão crítica do pensamento de Marx, seria possível seduzir amplas capas da população, e não só colocar o peso de uma suposta transformação social nos operários, Fabris, que não são mais, como eu disse, não são mais os ingleses, não são os franceses, não são os brasileiros, a professora Marilena Schaui, ontem, eu li no jornal isso, não a conheço, não quero também, mas ela disse que o Brasil está indo bem porque agora as classes, os trabalhadores estão adquirindo os seus direitos, ok, mas e daí? Os trabalhadores ingleses já adquiriram os seus direitos, os franceses, os suecos, e isso não aconteceu nada depois disso, e a gente vai apostar em quem? Nos chineses ou nos indianos? Enfim, se você não, então a ideia é, se você não restaura a dimensão crítica do pensamento marxiano como crítica ao modo de produzir, crítica ao valor, crítica ao capital, como organização, quer dizer, na verdade é isso, como dominação abstrata do trabalho morto pelo trabalho vivo, e aí você pode, com essa crítica, você pode atrair, pode alcançar a questão ecológica e vários outros movimentos sociais, aí sim seria possível uma mudança, porque hoje em dia não tem nada no horizonte, e eu aqui, eu nasci em uma pequena cidade de Minas, ela tem um nome em português, eu falo falso, que fica mais elegante, então é claro que sendo de falso, não vou enunciar aqui uma solução universal, mas eu tenho para mim que esse é um pré-requisito que autores como o Zizek e o Robsbauer e outros, e o Lukács, inclusive, apontam, é preciso recriar essa alternativa, hoje ninguém acredita em alternativa, é preciso criar uma alternativa, há 100, 200 anos, 150 anos atrás existia uma alternativa, só que essa alternativa, essa alternativa, ela foi, ela foi, não foi uma alternativa, ela foi, enfim, perdeu, perdeu por razões que é preciso que o marxismo faça uma autocrítica para saber quais foram as razões, uma das razões, eu acho que talvez a principal seja essa, o Marx não foi, a dimensão crítica do pensamento de Marx não foi, enfim, foi, como é que eu passo, qual seria a palavra, não foi respeitada, se você olha os cartazes, a idolatria do trabalho, da ética do trabalho, os cartazes da União Soviética, da Alemanha Oriental, aquilo é uma absoluta vergonha, não tem nada, essa eroicização do trabalho, parecem, os trabalhadores parecem saíram de uma academia de musculação, aquelas coisas assim, isso não tem nada a ver com o Marx, essa idolatria do trabalho, a centralidade do trabalho, enfim, não sei, não sei se eu respondo. Tem que ser, tem de toda maneira, tem que ter uma dimensão teórica, recuperar, tem que ter uma dimensão, a crítica tem que ter, essa recuperação crítica tem que ter uma dimensão teórica, não adianta contornar isso, eu tenho discursos de esquerda que, assim, desculpe, a mim me parecem que as pessoas não percebem o que aconteceu, e falam para sujeitos que não existem mais, enfim, e portanto, isso não tem alcance, não tem, quer dizer, não agrega, não congrega, e não leva para lugar nenhum, no meu modo de ver. Ok. Se o trabalhador deixa de ser o sujeito revolucionário, isso significa que tenhamos que repensar a forma das lutas de classe, mesmo das classes sociais? Não, você tem luta de classes de várias ordens, mas, o que eu estava tentando dizer, essa recuperação recuperação, reinstauração da dimensão crítica amplia em muito a capacidade de compreensão no tipo de dinâmica a qual todos nós estamos sujeitos. Aí seria preciso saber quais são aqueles trabalhadores, Fabriz ou não Fabriz, que estão sujeitos e seriam possíveis sujeitos de uma transformação social, embora não sejam trabalhadores, Fabriz, operários, etc., e aqueles que no interior dessa estrutura e dessa dominação abstrata do trabalho morto pelo trabalho vivo, vivem no melhor dos mundos, desfrutam de todas as desigualdades e com esses a gente não pode de fato contar. Não necessariamente são capitalistas, são managers, são administradores, são gerentes, são geos, são excels que falam, enfim. Eu acho que é muito mais ampla essa crítica, amplia em muito a base social daquilo que poderia ser a luta por uma sociedade mais digna do ser humano, em lugar de você falar só. Porque quando se fala trabalhador, supostamente eu não estou consenido, eu sou um professor então reduz muito a ideia de um trabalhador com o Fabril e, enfim, alguns colegas trabalham com a ideia que o novo trabalhador é o trabalhador das estações de serviço, telemáquia, francamente. Já que você tocou no ponto em que você é professor, tem uma questão aqui, que gostaria que você comentasse um pouco de que forma poderíamos materializar essa crítica da centralidade do trabalho na universidade, dadas as condições de trabalho cada vez mais opressoras de organizações como Capes, por exemplo, a serviço do capital que escraviza com metas e pontuações os intelectuais brasileiros. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu não fui claro o suficiente, foi uma... É um problema didático meu que a Ivana já tinha alertado com toda razão. O que falta... Quer dizer, o que eu estava tentando sugerir e trouxe à discussão autores que não são, imagina, marxistas, Lacatos, posso trazer outros, Pop, essa é a discussão da filosofia da ciência. Que discussão é essa? A ciência pode capturar objetividade? A ciência pode capturar verdades? O conhecimento científico é objetivo, falando da física. Não, 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 essa é a resposta desses autores. Isso se derrama, espalha sobre as ciências sociais, não é isso? Com grande facilidade, porque aí são ciências, um objeto que é um objeto maleável, etc., enfim. Então, o que esses autores afirmam é que toda ciência, toda conce... toda... toda... toda ciência, qualquer disciplina, está fundada numa ontologia, numa figuração de mundo, bolas. Então, isso você transporta para todos os... Se eles falam isso da física e da química, ciências duras, isso vale mais ainda para as ciências sociais. Claro, aí eles levam a discussão para chegar à conclusão que, claro, todas as ciências estão fundadas numa ontologia, numa figuração particular do mundo, e essas ontologias, na verdade, que estão em disputa. Ok. Depois, eu tenho até um esquema que não daria para mostrar, porque não tem aquelas... aquela coisinha aqui, que coisa na tela. Enfim, mas... Então, eles estão querendo... Dizem o seguinte, o fundamental é a figuração de mundo, porque, dada a figuração de mundo, eu capturo a realidade a partir dessas premissas, e, quanto mais capaz esse meu sistema teórico de abarcar sob sua descrição novos e novos, quer dizer, um território empírico cada vez maior, mais válida é essa concepção. Mas isso não significa que ela seja objetiva, ela apenas é eficaz, porque ela captura sob sua descrição a conexão empírica dos vários fenômenos, é eficaz na prática, operatória, isso é basicamente uma coisa positivista, muito embora os autores se apresentem como críticos do positivismo. Bom, por que eu estou falando isso? No caso das ciências sociais e no caso do Marx, em, como crítico das formas de consciência geradas e necessitadas por essa sociedade, ele, ele faz, ele faz, constrói uma outra figuração de mundo, na qual tem história, na qual tem sujeito, o sujeito não é só o mero reprodutor, nas nossas práticas cotidianas, nós reproduzimos as relações da sociedade, é claro, mas não só, há outras formas de consciência que se derivam, que emergem das próprias contradições, lutas, infâmias, etc., e ele constrói, a partir dos grunlisses, ele faz essa crítica e constrói uma outra ontologia, essa ontologia dava origem, deu origem às lutas sociais mas que todas convergiam, mesmo que, sem serem marxistas, todas as lutas convergiam para a possibilidade de construir uma sociedade no futuro, diferente, deu no que deu por razões que é preciso fazer, das quais, que é preciso criticar, mas existia uma alternativa, hoje não, o problema é o seguinte, não existe, e é preciso reconstruir, e a reconstrução não passa pela história da exploração, a insistência na exploração não é uma explicação, é uma queixa, a categoria da exploração é subordinada na análise do Marx a outras categorias, então é preciso refigurar o mundo, criar uma outra figuração do mundo na qual uma prática transformadora, não aquela, outra, para criar uma outra sociedade na qual os trabalhadores não aparecem como saídos de uma aula de musculação, é preciso recriar isso, se isso não for recriado, não tem solução, nem na CAPES, eles passam o rodo porque não tem alternativa em qualquer área, passam o rodo, passam o rodo, é uma expressão universal, eu só carioca, passam o rodo, eu sou mineiro, mas eu moro lá, então eu peguei essas, é isso, há, sei lá, 30 anos atrás, certas coisas não poderiam sequer ser propostas, porque a sociedade não acreditava naquilo, era visceralmente, visceralmente é nojento, mas era visceralmente contra, hoje em dia ninguém é contra porque não, enfim, não tem nada, então é preciso reconstruir essa alternativa, o Luzizek, naquela citação que eu fiz aqui, ele diz, bom, agora a gente é o início, agora a gente já sabe o que não queremos, temos que saber o que queremos, é isso, reconstruir coordenadas ideológicas contra hegemônicos, o que isso significa, reconstruir uma outra ontologia na qual práticas de dissenso vão para algum lugar, não são práticas de dissenso que morrem na repressão ou, enfim, ganham uma migalha ou outra, mas não alteram a vida, não alteram a nossa vida e não alteram essa sociedade que é crescentemente infame, no meu, bom. Já paguei o hotel, posso ir embora ou não? A crítica ontológica não deveria ser também uma crítica à ontologia, posto que toda ontologia parte de uma totalidade totalizadora? Claro, repara, tem um autor, desculpe, tem um autor chamado Richard Roth que morreu, todo mundo morre, isso é chato, no caso dele não foi tão chato, então, ele, tem um livro, enfim, vários livros que ele é um defensor do relativismo no atacado. E nós não, ele dizia, o que ele faz é o seguinte, nós não temos ponto de vista, nós não temos um gancho celeste, nossas, nossas formas de consciência são formas de consciência conectadas que emergem das nossas formas de vida, nós não temos um gancho celeste que nós pudéssemos usar para nos ascendermos por sobre a nossa cultura e olharmos a nossa cultura de fora, e portanto termos uma ontologia absoluta. Não, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas a crítica é sempre ontológica, ela é humana, não existe uma instância absurda, ou seja, o Roth, ele tem um carecimento de Deus, ele tem um carecimento do absoluto, nós não podemos ter um carecimento absoluto, nossas críticas são sempre, todos os nossos pensamentos, todas as nossas crenças, todas as nossas teorias, são relativas, são históricas, do ponto de vista ontológico, inclusive, mas isso não significa como querem aqueles autores que eu critiquei aqui, que não possam ser criticáveis, só pode ser objetivo aquilo que é criticável, Mahomet não pode ser não pode ser objetivo que não é criticável, não pode nem ser desenhado, quanto mais é criticado, então, entre outros, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas a crítica é ontológica e a crítica ontológica é humana, é a sua ontologia contra a minha, esse autor que eu estava, que eu citei, que se chama Roy Basker, eu quero fazer um parênteses, muito embora esteja tarde, porque o Basker, ele vinha escrevendo coisas no interior do marxismo, ele é o autor que tem mais verbetes naquele dicionário Bottomor, dicionário de termos marxistas, tem verbetes bárbaros, vinha escrevendo coisas interessantes, um movimento que se chamava Critical Realism, Inglaterra, etc., e ele surtou, pirou, viajou na maionese, então, só estou fazendo referência aos textos dele, pré-maionese, depois eu já não leio mais, então, não, são coisas muito interessantes, e ele era frequentemente citado por autores marxistas, posso mencionar aqui o Kalinikos e outros, então, ele diz o seguinte, o que é uma crítica ontológica? Uma crítica ontológica é o seguinte, eu pego as tuas ideias, vou pegar você de exemplo, pego as suas ideias, mostro que as suas ideias são insubsistentes nos seus próprios termos, não nos meus termos, mostro que elas são superficiais, faço essa crítica, essa é uma crítica agnosiológica, epistemológica, se você quiser. Depois, eu tenho que mostrar por que que isso, por que que essas concepções que eu estou mostrando, estou demonstrando que são insubsistentes, falsas, superficiais, etc., por que que elas têm circulação social? Bom, aí ele fala assim, aí você tem uma conexão de teoria e prática, porque se ideias falsas, superficiais, informam a ação dos sujeitos, as ações dos sujeitos, as ações dos sujeitos não realizam o que os sujeitos pretendem, são negativas essas crenças que são insubsistentes ou superficiais. Então, eu tenho que, mas como essas crenças ou ideias têm circulação social, eu tenho que mostrar que estruturas sociais geram e requerem essas críticas. Essa é uma outra dimensão do que ele está chamando de crítica ontológica. E aí eu tenho que oferecer uma outra descrição da realidade que incorpore, que mostre que estruturas sociais são essas que exigem, geram nos sujeitos ideias falsas, superficiais, etc., e mostrar que a ontologia por detrás dessas estruturas é falsa. Enfim, então, essas, digamos, grosso modo, seria esse o percurso de uma crítica ontológica, que o Marx faz direto. Então, se você pegar o capítulo 4 do Marx, está, ok, dedo em linha, como é que o dinheiro cresce, barará, etc., ah, bom, cresce porque um compra barato, vende caro, e vice-versa. Ele analisa todas, ele analisa as ideias correntes sobre esse excedente desse crescimento do dinheiro e mostra que todas elas são falsas, mas mostra que são falsas, mas, ao mesmo tempo, são necessárias e geradas, são formas de consciência objetivos dos sujeitos. E vai fazendo a crítica e constrói uma outra concepção de como, de fato, o que, de fato, se dá em termos do crescimento do dinheiro, o dinheiro como capital, etc., uma outra concepção de capital. Essas são críticas ontológicas e haveria outras como exemplo. Eu não sei se eu respondi a questão, enfim. Pediram para você dar umas... Ninguém xingou a minha mãe, o Ildo. Não. Ou filtraram no caminho, mas não chegou nada aqui. Mas pediram para você dar algumas sugestões de leituras alinhadas com essa crítica ontológica ao trabalho desprovido do sentido e se também haveria outros autores brasileiros que estão trabalhando nessa chave. Bom, eu me inspiro no Lucas, não sou o Lucas, eu não mereço o qualificativo, de verdade, trabalho basicamente com ontologia e ali na ontologia eu trabalho com o capítulo do existência, do neopositivismo, que é uma crítica ao expurgo da ontologia pela tradição positivista, trabalho com isso, já está no primeiro volume já editado da ontologia, um capítulo bem, eu acho bem interessante, trabalho com o capítulo do Marx, que é também na primeira parte da ontologia e trabalho com o capítulo do trabalho. Ficou meio pleonástico, mas eu uso o capítulo do trabalho. No caso da centralidade do trabalho, venho usando o Postone, e o livro dele, tem outros textos que são encontráveis na rede, e aí o livro em português vai facilitar bastante, não é uma posição muito simpática, por exemplo, o Postone, ele é anti-ontológico, ele faz uma crítica ontológica, mas sem saber, ele acha que ontologia você é histórico e tal, não tem nada a ver. mas, enfim, uso o Postone. Eu tenho textos que são encontrados na margem, a Ivana me permitiu publicar um ou outro, saiu, enfim, tem alguns textos, esse texto aqui que eu trabalhei, tem numa revista chamada Em Pauta, quem mais? não sei, tem um autor alemão que eu conheci agora, se chama Michael Heyrich, que... que participou aqui do evento, é, participou do evento, também tem uma... eles chamam, eles denominam isso na Alemanha de nova leitura, nova leitura do capital, onde eles tentam reafirmar que o marxismo e tal, influenciado pelos partidos, a recepção de Marx, ela foi muito problemática e é preciso rediscutir isso, restaurar, próximo do... Agora, crítica ontológica, então, eu acho que o Basca, então, os autores que reafirmam, porque é o seguinte, há toda uma impugnação à ontologia por parte de Kant e em diante, então, a filosofia, a ontologia é tipo xingar a mãe. Então, eu acho que os textos do Basca são interessantes, são textos em inglês, tem alguns que a gente traduziu para uso doméstico, então, em português, posso, meu e-mail, posso passar para vocês, são textos interessantes, um texto é, o primeiro texto dele é A Realist Theory of Science, que foi a tese de doutorado, que foi apresentada no departamento de filosofia e foi rejeitada. Ele não é doutor até hoje por conta disso. Onde ele defende que a ontologia é preciso, conhecimento objetivo é possível, não absoluto, que a Deus pertence a mim, é possível, mostra como, etc., faz uma crítica a todas as posições que são anti-ontológicas. E, num segundo livro, não vou falar do livro inteiro, mas tem um capítulo intitulado Societis, onde ele, a mesma concepção realista de ciência, na verdade, ele fala que todas as concepções são realistas, mas depende do realismo. O realismo do positivismo, da tradição positivista e de mais, e mesmo do neocantismo, é um realismo plano, um realismo de eventos, enfim, é um realismo superficial. E ele está tentando mostrar que, na verdade, a realidade é estruturada e a ciência, a verdadeira ciência, ela não se movimenta no... ela não se movimenta horizontalmente, capturando só os fenômenos. Dos fenômenos e suas regularidades, as ciências capturam estruturas e mecanismos que não são empíricos. Então, o objetivo do conhecimento científico não é o empírico, é o que está por... é o não empírico. Então, ele faz isso nesse livro que deu origem até, que era a tese, e foi rejeitado, e, no segundo, ele defende a mesma concepção de ciência, que ele chama um certo naturalismo, para a sociedade, que é um capítulo muito interessante também. Então, são autores, o Lukács e ele, são os autores que eu conheço que explicitamente defendem a ideia de que a ontologia é preciso levar em conta as questões ontológicas de maneira explícita, e não você assumir uma ontologia implicitamente, ou seja, praticar uma figuração de mundo sem saber que você está praticando. Trazer com você hipóteses que estruturam suas ideias sem saber que essas hipóteses estão estruturando suas ideias, sua imagem de mundo e tudo. eu não sei, eu estou ajudando alguma coisa. Mário, para concluir, conta um pouco para a gente da história dos Grundris no século XX. Esse cara não presta. E do seu trabalho de... Ele pediu para falar isso no início, eu falei, eu não tenho condição, enfim, ele... Mas contar um pouco do seu trabalho na supervisão da tradução. Não, os Grundris enfim, tem uma apresentação minha que a Ivana insistiu que eu escrevesse e foi uma ideia de uma colega minha da UF, que faleceu e ela, enfim, sugeriu que a gente traduzisse, etc., fizemos em parceria, depois ela não pôde mais continuar, aí assumiu o Nélio Schneider, que é um tradutor que vem trabalhando também com a Boitempo e outras coisas e fizemos a tradução e eu fiquei com a revisão técnica. Os Grundris são uma obra... Esse Bhaskar que eu falei, que surtou, antes dele surtar, ele falou que os Grundris são talvez o livro, o maior livro já escrito na história, muito embora não tenha sido um livro escrito para... Então, ele é um livro cheio de altos e baixos, tem coisas muito chatas, de contas, que ele fala assim, dane-se aqui, dane-se essa matemática, ele erra, vai em frente e tal, mas tem passagens fantásticas, monumentais, então, tem que tomar um... Eu acho que você tem que ter um feeling, eu acho que você pode começar a ler o... pode começar a ler o Marx pelos Grundris, eu acho que dá para fazer, mas a primeira parte, por exemplo, que ele está criticando o Proudhon, que é sobre dinheiro, aquilo é um sujeito que nunca leu o Marx, o cara vai dizer, vai fechar e vai devolver e pedir o dinheiro de volta da Ivana por propaganda enganosa, claro, mas, tem... passando essa parte, ele... enfim, tem coisas fantásticas, sobretudo, essas noções de como, essas... digressões históricas que ele não pode colocar no Capital, teóricas que ele não pode colocar no Capital, que é um livro mais enxuto, enfim, é o primeiro texto onde ele fala de mais valor, que seria o que eu chamo mais valer, eu chamo, na verdade, de mais valor, tem as formas que precedem, que eu gosto muito, vários autores, como a... foi editada pela Boitempo, você está editando todo mundo, eu, Ivana, caramba, Ellen Makes Sins Wood, não gosta muito, faz críticas, etc., mas eu gosto bastante dessas formas que precedem a produção capitalista, não, formas que precedem a produção capitalista, desculpe, e as digressões que ele faz sobre progresso técnico, progresso técnico, capital fixo, progresso técnico, e a superfluidade, e essa contradição básica sobre a qual o Postone insiste, a necessidade, a necessidade, não, vai ficar uma construção ruim, deixa eu pensar, o fato de cada vez, de que cada vez mais o capital precisa de menos trabalho vivo para se valorizar, ou seja, de menos trabalho, no final das contas, uma sociedade centrada no trabalho, onde o trabalho é central, e aquilo que valoriza o capital, que é o trabalho vivo, é cada vez mais decrescente. Então, ele faz digressões incríveis sobre essa, entre outras coisas que eu estou me lembrando agora, e queria dizer que ele, que eu coloquei no programa do curso, não sei se a Ivana censurou, quer dizer, ele esperava uma crítica, uma crise, uma crise de grandes dimensões na Europa, e por isso ele começou a consolidar os estudos dele, e começou a consolidar isso que seria uma crítica ontológica do capitalismo, para que os movimentos sociais, o dissenso, não sofresse a derrota, não fosse trucidado trucidado como foi trucidado em 1948, essa foi a preocupação dele em elaborar o texto, e depois a crise não apareceu, e ele teve não muito tempo para preparar o capital e completar os estudos dele, mas é um texto preciosíssimo, no meu modo de ver. Está bom assim? O cara é tipo chefe, não é? Não, eu queria agradecer a presença de vocês, espero que eu tenha ajudado um pouco e estou à disposição, se vocês quiserem os textos que eu falei, posso passar? Podem até contactar a boa tempo, e aí quem passa para mim eu posso mandar para vocês. Esses que eu falei, sobretudo do Basca, são bem legais, são bem legais. E meus textos não são ruins não, assim, mais ou menos. Obrigado. 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 Obrigado.